O assassino no hospital, o filme E aí a segurança? Opa, e aí? Por que você tá com essa pistola? É se eu vi alguém aí sim, doidão, querendo matar alguém, eu vou lá e faço aqui, ó O que foi isso? Ah, tá, entendi Entendeu? Ai Ai, ai, deixa eu chamar aqui Vem o Cleitinho Cleitinho Vai lá, meu filho, é você, né? Sim, sou eu Ai, que preguiça de levantar Ai, deixa eu levantar aqui Tá, vai na sala lá em cima, vai, pega o elevador, que não tem escada Beleza Deixa eu me ajeitar aqui dentro desse elevador Ai, agora é só subir Parum Ah Eu caí Peraí, deixa eu voltar Tem duas portas, o elevador, as ideias Tanum Tem Ó, que barulho estranho, mano Tá, mas bora Sai aqui nessa Voltou lá pra baixo Aí eu vou entrar Toque, toque Ai, pode entrar Oi, médico E aí, qual o seu nome, médico? Miguel Dimes Prazer E o seu? Cleitinho Ah, Cleitinho, seu nome? Tá Ó O que você tá sentindo Ah, velho Eu tô sentindo dor no dente É Dor no braço Dor na mão Tá Dor no dente Dor no braço Dor na mão Ó A dor no dente Vai ter que ser no dentista de TSRP Mas já assim A dor no braço E outras coisas aí Vai ter que ser aqui Ah, tá Beleza Tá, então Fica lá em cima Lá em cima? Onde? No segundo No segundo coisa Pode ir em cima do elevador Pode ir Ah Então Tão 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 Pega, velho Vou escalar Vai descer com tudo Mano Mano Se alguém tiver lá embaixo Esse elevador descer com tudo Tá Tá Mas é aqui Que é pra eu entrar Tem que deitar aqui, velho Ai, meu Deus Ai, meu braço Ai Ai, meu braço Ai Ai, eu acho que Médico Socorro Meu braço Ele foi aqui Ai, meu Deus Quebrou o braço dele Ai, fica aí na cama, meu filho Que eu vou tentar arrumar teu braço Ai, meu Deus Até que no mundo de TSRP Não tem gesso Só no mundo de Godbox que tem gesso Tá, agora deixa eu Agora eu tenho que anotar outra coisa aqui Que ele quebrou o braço Quebrou o braço Pronto Próximo É você, meu filho Sonhou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vou levar a injeção Pode ir lá, meu filho Vai lá, meu filho Não fica com medo, não É de boa a injeção Ai, de boa Eu sei Vamos Ai, eu sei O de boa Tá, desceu Tá, vou entrar É, bate na porta, né Tá, o que você tá sentindo? Tá Hein? Tá, médico Eu tô sentindo Ah, não Calma aí O que eu tava sentindo mesmo? Muita tosse A tosse Então você vai ter que levar a injeção de tosse Ah lá, velho Eu sabia que eu ia levar Médico Cadeira louca, velho Foi nada não, mano Foi nada não E essa outra E essa outra vacina? Vacina de espi Médico, você tá bem? Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem E essa Ai, mano Ai Ai, mano A injeção tá entrando em mim Ó, nós também tem outras coisas É o que? É Ficar indestrutível Ossos E também o sangue E o curativo Nós só tem isso E a injeção isso também E outras E outras coisas Agora você vai levar a injeção É de boa É de boa É de boa Então vai mais pra lá É onde? Na bunda não, né Não, não é na bunda não No, 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 no Na barriga Na barriga? Eu nunca levei injeção na barriga É de boa a injeçãozinha na barriga Tá, fica suado Tem que passar aqui por cima Tomar cuidado pra não te acertar Ai, meu Deus Tá, vou te dar a injeção, beleza? Beleza Tá, dá a barriga aí Tira os braços É, fica com os braços assim pra trás É de boa Ai 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 Bota aqui o curativo Ai Ai Prontinho Agora você tá de boa, né Ai Ai Que que é, mano Ai Meu Deus Ele desmaiou Acho que ele odia a injeção, mano Acho que quando ele leva Acho que ele tem Eu acho que ele Tem um ataque cardíaco Mano E a injeção sangrou toda, velho E tá tudo sangrado, mano Caraca, velho Acho que ele tem algum problema De quando leva a injeção Você tá bem, velho? Ai Socorro, médico Ai Meu Deus Ele não tá bem Médico Ai Help me Ai, meu Deus O que que tá acontecendo? O que que é, Miguel? O cara tá passando mal aqui, mano Ele tem Eu acho que ele tem problema de injeção, mano Eita Pega Senhor Ei Ai Ai, meu Deus Que isso? Que isso? Que isso, velho Acordei, tá tocando Oxe, ele ficou invisível O que que tá acontecendo com o cara? Ele tá amarelo Moço Ele tá rindo, velho Oxe, e essa faca? E essa faca? Sim Moço Eu vou matar todo mundo Ai Socorro, Miguel Eu vou matar vocês Toma esse soco Ai 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 Ai, Miguel Bora fugir daqui Beleza Miguel, eu não sei correr É sério Eu não sei correr muito rápido Eita, pega É É, mas bora tentar, né Tá, bora Corre Ai Vamos, né Vamos Corre, Sara Corre Corre Oxe, os cara Os médicos tão fugindo, velho Ai, mãe Então bora todo mundo relaxar É, mano Bora relaxar aqui Ah Vocês não vão se ver comigo Que isso? Ai, me cortei Me cortei E aí O que que é isso? Eu vou matar você Não, você não vai matar, não Oxe Ai E aí Tudo bem? Oxe Caraca Ai Corre Corre O que que é isso? Corre, Sara Corre Ai, meu Deus Ai, vocês tão achando que vão escapar de mim Ai Eu vou ficar aqui no hospital Agora Todo mundo que vem aqui Eu vou matar Ai Meu braço E aí Tudo bem? Ai Hahaha Vou te matar Por que você virou, mano? Eu vou te matar Você tá louco, velho Você não vai matar, não, né? Ah Eu não vou, não Vai, vai Embora daqui Ah, você tá me jogando Ah Morreu? Melhor Eu acho que a prefeitura de TSRP vai ajeitar tudo isso aqui Então vou entrar na sala secreta Assim eles nunca vão me ver Tá, deixa eu ver essa Ah, tenho poderes, eu posso atravessar Ai, meu Deus, eu fiz barulho Tá, então eu vou ficar aqui Eu posso ficar aqui, então aqui é minha nova casa Corre, mano, corre Corre, corre, mano, corre Corre, policial, policial Oxi, eu conheço esse policial aí Miguel Games BR Blocks E aí, velho Mano, e essa garota aí, mano, ela veio me chamando Ah, mano, que tinha um assassino lá no hospital, mano Ele é todo amarelo Quase um gol tu, que tu é todo amarelo Eu sou todo amarelo? Claro Ah, tá E você é todo branco É isso mesmo, vai, cala a boca aí Tá, então Ele é amarelo? Sim, e a faca dele é longa Tá, a faca dele é longa Qual é o hospital? Ah, você conhece o hospital? Ah, tá, eu conheço Tá, ele tá lá? É, ele tá lá Eu acho que ele tá em alguma da faca Secreta, secreta Sei lá o nome Ah, mano, então Eu vou lá, mano, eu vou lá Tá, amanhã a gente vai lá no meu carro Beleza, vamos Ah, chegamos Miguel, mas tá tudo ajeitado Mas as cadeiras tá caída É, mano, mas tá tudo ajeitado Mas é verdade Isso é o policial Tá, é verdade Então vamos investigar Hum, acho que vocês estão mentindo Vamos entrar Mano, se tem nada, velho Eu vou prender vocês Mas Bloxmet, tu é meu amigo Do mesmo jeito eu prendo Tá, vamos entrar Tá trancado Tá trancado, mano Calma aí Vamos ver agora Tá trancado Eu vou dar um tiro Nessa porta E ela vai cair Eu vou dar um tiro Nessa porta Dá, abre Isso, isso Alguém tem a chave Eu vou Ai Essa merda não abre Ai, então eu vou dar tiro Não Atirei A porta sumiu Só tem o coisinha aqui no chão Meu Deus, velho Ele quebrou a porta Dane-se que eu quebrei a porta Mas vamos Tá, vamos entrar aqui no elevador Tá, ele tá aberto Então entra aí, pessoal Ei, Miguel Senão já já sobe Tá, vamos ver aqui Ó, aquela porta lá do primeiro andar Ela não tem nada Tá, vamos entrar nesse Não, mano Essa sala não tem nada É a minha sala Tá, então vamos ver essa daqui Tá, tem um bagulho aqui em cima Então É só o vrido Só o vrido? Eu não sabia que só tinha o vrido Nas salas do primeiro lado não tem nada, né? É, na sala do primeiro lado é tudo normal Ah, então ele não tá assim Então só na sala secreta Tá, tem um bagulho aqui Aqui é só bloco Esses blocos aí É, injeção e tudo Tá, agora vamos ver esse daqui Tem alguém aqui Eu vou entrar Pá Esses blocos aqui Tira esse Tira E tira Hum, tem um cara ali, velho Esse daí Esse aqui é o assassino Cala a boca Senão você vai acordar ele Então você que é o assassino, né? E tem tira Não faz isso Ai Seu policial de bosta Eu vou matar vocês Vocês voltaram aqui Cala a boca Sai daqui Sai daqui Ai, 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 ai Ai, ai X para daqui Você matou ele Sim, eu matei Agora é a sua vez Ai Pega a arma Eu pegar a arma? Sim Dá tiro nele Eu tenho que dar tiro nele? É, mano Vai logo Ai Não Não atira de novo Senão eu vou Eu vou desmaiar Não posso levar muito tiro Não Ai Ai, eu saio e não morri, tá? Ai Ai Meu Deus A foca dele Tá, vamos fugir daqui Beleza Aguarde a segunda temporada Na segunda temporada Vamos ver que o assassino morreu Ou o blocos me morreu Ou o blocos me morreu